Em maio deste ano, estivemos aqui no Hospital Universitário para apurar o primeiro caso confirmado de gripe do tipo A no Rio de Janeiro. De lá para cá, a Organização Mundial da Saúde elevou um nível de alerta para 6, grau máximo na escala da OMS. A doença, então, passou a ser considerada uma pandemia. Para falar sobre o quadro atual da nova gripe, conversamos com o médico Roberto Fischmann, chefe do Serviço de Epidemiologia do Hospital Universitário. A primeira coisa é diferenciar resfriado de gripe. O resfriado é apenas uma manifestação de mucosa. A pessoa fica com o nariz escorrendo, pode ficar com uma coceirinha na garganta, mas ela só está resfriada. A gripe a gente define como uma infecção viral, que é diferente. Então, a pessoa pode ter febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, etc. O grande erro, desde o começo de todo mundo, foi se fixar nos sintomas. Os sintomas da gripe são iguais para qualquer gripe. Essa gripe nova só é uma gripe nova, mas é uma gripe. Então, elas são indiferenciáveis. Não dá para saber se a pessoa está com a gripe nova ou se a pessoa está com a gripe velha. A gente precisa entender alguns conceitos básicos. Gripe mata, tanto a nova quanto a velha. A gripe mata, mas com frequência não é tanto a força do vírus que mata, é a fraqueza da vítima. Então, é o hospedeiro, se a pessoa é muito doente, se a pessoa está em imunodepressão, se a pessoa tem uma doença e que ela tem pouca reserva, porque ela tem pouca reserva, o vírus novo ou o vírus velho, qualquer um dos dois pode ser mortal. O que faz diferença é você detectar no vírus novo um padrão de comportamento, uma virulência que não existe no vírus velho. E isso a gente ainda não viu. A dúvida que fica é a seguinte, será que existe uma forma mais agressiva desse vírus ou será que já existem tantas pessoas doentes que acabam sobrando alguns casos graves porque você tem centenas de milhares de pessoas doentes? Aqui no Brasil, eu repito, nós não observamos ainda um comportamento mais agressivo desse vírus. Seja qual for a gripe, gripe nova ou gripe velha, o que a pessoa precisa prestar atenção? Primeiro, evitar disseminar. Então, ficar em casa, evitar mesmo em casa, banheiro, não usar a mesma toalha, limpar bem as mãos, todo mundo. O vírus, por exemplo, ele pode sobreviver bem no banheiro, numa superfície lisinha, se a pessoa é gripada, deixar um vírus ali e uma outra pessoa chegar e botar a mãozinha ali, é fácil depois, lavando o rosto, ficar gripado. Essa é uma maneira simples de ficar gripado. Então, são esses detalhes de higiene pessoal que são importantes e da higiene sanitária, que a pessoa não sair para o trabalho, para o colégio, para a faculdade, é gripada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.